Fala pessoal! Episódio 7 de Demon Slayer Kimetsu no Yaba Anime bom que está no arco do treino É um dos melhores arcos de treino que tem, se você parar para avaliar Eu gostei muito desse anime. Lembra que eu falava ruim no primeiro episódio e não gostei? Até chegou a ver... Depois virou fã do Tanjiro Agora eu gosto muito do Tanjiro. Que é uma... É uma raridade, né? Virar fã do principal Não, eu gosto do Nuiro A maioria das pessoas não gosta do principal Do Asta Eu não acho que tem uma votação depois, gente Acho que só do Jujutsu Vai ter um rank, pô. A gente vai ranquear a lenda Jujutsu é um lixo A gente vai ranquear o Itador O Itador, o Itador Cal, cal Aqui a gente, pelo menos, acho que só o Itador Vamos deixar esse papo com o Rank Vamos deixar esse papo com o Rank Aqui tem alguém não gostar do Tanjiro, não sei? Não gostar do Tanjiro Tem como não gostar do Tanjiro E qual é o explicativo do episódio? Qual é o explicativo? Acho que tem que te mude um pouquinho Tem alguma coisa diferente do que tem aí Tá tendo esses treinamentos aí que tá meio parado Eu acho que não vai ser ruim, cara Até o fim do ar O episódio é um pouquinho maior 30 minutos É o último já? Não É o último já É, então Se tiver o homem tá bom Tem Biridinho Au Diz a lenda que tem Diz a lenda que tem Inclusive você tá devendo fazer um trilha Diz a lenda que tem Vai sair Fazer um trilha pros caras aí Tem que fazer num short Tem que fazer num short Tem que fazer num short Todo mundo Todo mundo falou Porque o short é câmera em pé Aí fica assim Filma muito cada vez Cada um fazendo O que é tênis? Não Ele prometeu que O que é tênis? O que é tênis? Ele traz no short Fica no short A sério é o vídeo de calça no dia? Não Vai ver se maneira Vai ver se maneira É rádonzinha assim Você faz um negócio assim Isso aí é problema Tô se colo Tô se colo Meus patinet Patinet Vamos pensar nesse tiktok Vamos pensar, algum dia sai Não, é esse mês aí Que o mês pode cair Não consegue o baile Não consegue, acho que essa foi They play Espera aí, mas o pessoal não está vendo nada Aí também é sacanagem para os outros O vídeo ainda nem apareceu Rapaziada, eu quero saber quem vai jogar Jump Assemble Está para lançar hoje O pessoal vai jogar Será que ele conhece? Vai jogar O MOBA de anime Você vai jogar? Você vai estar lá no canal para jogar? Eu vou estar jogando no canal lá, para quem quiser estar comigo Vou jogar também É a Geração Games Pesquisei o que acha aí Quando lançar a gente vai botar o link aí para a galera Tem um problema de jogar também? Vamos jogar também Tô tristinho O que que é isso Será que tem que jogar né Agora sim, agora estão vendo Eu vou dar leite Se não se perder Lembra direito Eu sou ruim Olha o partido Empurra a Gera É Tá colando no ânço aí também, com raio Tá dormindo Tem um Tem Ele ativou a marca na peste né Se tiveram no Zuko Eita, surpresa. Não dá nada para o mesmo lugar. Não é possível Vai, vai, vai Sem marca, sem marca não Sabe o que tá piada? Pia da marca Esse daí não vai de jeito nenhum Já tá meio curado O cara tá com medo da pedra, tá escondendo Olha o cara, tu quer que ensinar como é que faz o negócio Olha aí Dá um gritinho Que grito é esse? Morreu É assim que você quer seu crushfit, né? Com as pedras dessas todo dia 10 vezes menor O que é esse cara? Olha o jogador do figurante O cara confiou nele A gente vai torcer por você Eu achei igual a água Água de choro O maluco encheu a sua cara Tá de lagro Tá de lagro Vai Esse cara é muito louco Não tem sentido nenhum Ele é cego? Não sei Toma mais um pouco Toma mais um pouco A felicidade dele Toma mais um pouco Não tem sentido nenhum Não tem sentido nenhum Até pena Toma mais água Toma mais um pouco A marca dele mudou pra caraca Quem? A marca do Tanjir, você viu? Aham Esse cara é o Prado Chigarau Ele é diferente É o protagonista E agora O que é que? O que é que? Olha que O que é que? O que é que? É o que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Olha Tá vendo uma sobrancelha agora Obrigado Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Agora que ele pensa... E... ... 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 O que é isso? É isso aí. É uma boa pessoa, apesar de tudo. Ó, moveu com a mente? Tá tratando de dormir, assim. Ah, teve alguma coisa na carta, né? Será que ele tá ensinando a mesma? Alguma coisa? De fato, ele morreu, porque ele já tinha morido. Ele já tinha morido, né? Parece que ele mesmo falando. Ele já tá dormindo, já. Ó, tem ele já no jogo. Eu tô vendo isso. Caraca, daqui pra frente, caminhos diferentes. Vão matar todos. Pra série, é o mesmo. Parece que aquele gol dele morreu. Aconteceu alguma coisa com o velho. Achei que ele ia ter morrido, mas realmente. Nossa, olha esse gráfico, né? O que é isso, velho? É live action, tá vendo? Se não fosse, o Panjir desenhado no meio ali, ele ia falar que essa é a forma. Uma foto. É, olha essa. Uma foto. Uma foto. Uma foto. Ou um. Ou um. Ou um. Ou um. Aí! Ei, ei! A porta não, deixa eu ver aqui no vale! Achei não tá aprendendo, quem falou achei não tá aprendendo? Quem ganha? Esse daí, eu tô meio louco Tô meio louco, eu tô colocando Eu acho que eu saí Tá meio que tá com a armadilha Aí! Pena que é só a gente que tá vendo aqui da Lívia, então a gente não tá A gente acabou de falar que ele tá vendo Ele tá vendo a espada, mas tem uma luta Ele tá vendo o movimento, pô Eu sei que a gente tem que ler o porro Olha, ele é prendido uma vez, tá? Caraca, você viu? Eita! Pô, falou fácil! Eita! Empate aí! Empate! Empate! Consegue! É? Consegue ver! Tava vinhando, consegue lutar! Também essa marca diferenciada aí, amor! Não foi pro Tanji ou no Apai Sinafreddei, mãe? Não foi pro Tanji ou no Apai Sinafreddei, mãe? É pro treino, né? Mas tá do lado do Amigão na água ali, né? Ele já foi pra lá na turma, mãe! Os cara tão treinando, filho! Os cara tão porrados assim! Os rachira! Esse cara é maneiro, né? Parece comigo! Olha o outro braço! Parece com você! Igual aquele meme! Literalmente eu! Literalmente eu, velho! Tem gente que fala que não me representa, né? Igualzinho eu, pô! Entra! Quer queira! Vamos lá! Viroce nem אנço. E aí O o que ela já faz. O que ela? O que ela faz? O que é isso? Porra, dá de cara que não usou De porra ele Esse aqui é o número 4, vamos usar para alguma coisa, não é possível Tem que aparecer aí Olha, cachou o olho Finalmente mesmo Caramba Ele está mexendo ainda Tem um baita número 4 Esse que é o problema O que você mata o racheiro assim, porra O veneno Eu já tinha corrido muito Olha na cara Está com o braço roxo mesmo Está apodrecendo É o caminhão do elemento Olha como é que o elemento vai Como se tivesse uma arma incomodando É ele mesmo, é ele É o liseiro Então ele chegou na menina Na Na No Nezuko É mesmo? Não Ele está no castelo Está no castelo Ele está chegando Ele está no regi Ele está no regi Eu acho Como se nada tivesse acontecendo Mas o Nezuko não está ali Quem vai deter o cara? O maluco manda um bilidinho ali É para ele estar de conta no wall É Vai ser muito foda ele vindo aqui Nezuko Vai ser da hora O poder do protagonista ainda não Ou aquele de ladinho, tá ligado? Vai ser foda de lá Olha Olha O cara finalmente vai se revelar Um pouco de anos Escorriu Anos Não vai ser agora Brincadeira Calma, calma Tem muita coisa aqui Quanto tempo está sendo pós-crédito Espera aí Com certeza se não tiver agora vai ficar contigo Pô, falta 5 minutos ainda Olha É especial Aí é spoiler Aí é Vamos ver Que coisa É brincando lá Continua 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 Tá com o treino de pequeno Já pegou no vídeo Ai Au Parece que é a roupa dos multi-crime Ah É A trilha sonora Caralho Ó É maior que você ir com a névoa Ah, vai até andando estiloso Olha lá Caralho Ah, não saindo Tá chegando É ali mesmo É ali mesmo então É ali mesmo então Será que vai ter um finalizando Nossa, fight Que fight Mas que fight Não Fight Ó Se esse cara levantar ali Pode escapar com a linha Caralho Que cena velho O cara até sentiu Tô falando Tô falando É que é um fight Chegou o Mozão Mozão mesmo Não Não Mas o Mozão tá indo na Nezuko Não, não tá indo Não, não tá indo Será que ele sentiu que o cara tá morrendo e foi lá É, agora eu consigo É, agora eu consigo Agora eu posso lá Ah, ele invadiu mesmo, cara Invadiu, é Porque agora Parece que o cara tá morrendo É, deve ser Pra dar o tipo de palavras Cara, ele tá muito tranquilo O Bel foi o próprio Mozão que venenou ele Tá muito estiloso Como é que vai? Tá ótimo, moleque Uuuu Caralho Olha só a Nevoa aí Vai com a Nevoa mesmo Não fala que você vai perder a minha cabeça não Pelo amor de Deus Ilustrativo não, pô Ó Tá a mãozinha no bolso Pô, faltou só o Chapeãozinho Chegou nela Tá chegando É uma ilustrativa mesmo É uma ilustrativa mesmo Já tinha o T-100 engane Ele disse, não Não vai dar não Pô, já soava o sino tudo Gritava Chama o Chapeãozinho Cadê o protagonista, pô Pisa aqui dentro do solo sagrado Pisa Ó Nossa É uma mulherzinha Não consegue nem se mexer Mãe Ela tá tranquila demais Tá preparada pra morrer com o chefe dela Ó Tá bom Não 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 É uma mulherzinha esse cara do Muzon também, só tem que esse cara se capanga do Muzon agora também, velho. Que cera! Trazer em conhecê-lo? Não, mas você fala isso pra todo mundo, mas dá pra você falar isso, se ele chegar aqui, você fala. Trazer em conhecê-lo. Sou Sinju, vou falar isso pra você. Vai sim. Falar isso contigo. Tá doido? Caralho, Muzon, porra, nerva administrativa, né? Nerva administrativa, até acabou. Poxa, nerva administrativa, cara. Poxa, tem que assistir o Muzon no bolso. Ele chegar ali foi enfada demais, porra. Câmera lenta. Eu ouvi falar que ia aparecer, mas não sabia que ia ser assim não, né? Me surpreendeu demais esse episódio. Achei que ia ser tipo assim, ele sentado no trono, falar alguma coisa. Mas o que ele quer com esse cara aí? Matar não precisa, ele tá morrendo, cara. Pelo que apareceu, ele talvez, igual o Victor falou, tem alguma coisa que só os dois sabem. Quer saber alguma coisa, né? Ou foi pra atacar de Nezuko. Ou ele, sei não, ele foi buscar alguma coisa antes do cara morrer, talvez uma informação, alguma coisa assim. Cadê Nezuko que ele quer, senhor? É, até. Ele só quer Nezuko. É, mas eu acho que o cara não tá aliado não, porque ele não... O cara tem trem nos Hashira, pô, não tá aliado. Não tá tanto louco. Não, mas o Muzan quer alguma coisa que só ele sabe. Por isso que ele teve que ir lá de Nezuko aí. É, acho que é mais nesse caminho aí. E ele vai levantar e vai ter um fight ali. Ou será que o Muzan tem a cura pra doença dele? Vai oferecer... Pode oferecer, né? Não, não. Eu acho que ele vai oferecer de transformar em One. É, pode ser. Nossa, é mesmo. Aí vai ser porque eu posso te salvar, é. Mas você vai ter que trabalhar pra mim. Caraca. Será? Será? Vai oferecer. Pode salvar disso a One. Eu desconfio que eles estão amando juntos, velho. O One consegue se revelar contra o Muzan? Não consegue? Ou não consegue? É, não. Mas é que o Muzan... Muzan... O olho e o cara desvela no chão, né? Não, porque se ele aceitar ver a One, depois ele... Não. O One obedece o Muzan de medo só. Não, de medo. Tô falando. Ele pode aceitar, mas aí depois... Não consegue, não. E se juntar com o Hashira. Não consegue, não consegue. Você viu que o Muzan fez com o One lá quando... Mas com o Muzan... Só conheceu o nome dele, né? É. Não dá, não. Não dá, não. Não tem como, não. Se ele já for One, não tem nem chance, cara. Sei como é que o Tony vai ganhar dele? É, counter, né? É, coisa de counter. Porra. Um belo do episódio. Um belo do... Tem entrevistado que ela fala só no final do tempo. Não, pô. Teve a luta do Tomioka. Ou a história do... É. Ele espancando o One lá. Jocando os dois braços dos dois braços do cara lá na força bruta, fi. Tem um ser humano como é que é triste. Esse episódio é um nove e meio. É. É um ilusão, hein? É. Eu vou deixar um nove. Ah. No caso, um nove. No caso, um nove. Hã? Um danço? Você tá fazendo uma coisa que tá descendo aqui? Um dos dois, man. . Qual é a nota? Essa aí? É. Isso aí. Nossa. Tá meio cinzento aqui, porra. Não sei quanto tá na chuva. Não sei quanto eu acho mesmo. Vamos deixar no nove também. Tá bom, nove. Né, Plágio? Quer que tá cinzando, mano? Boa, nóis. Você caiu minha nota. Não, eu ainda bem. Mas o meu... A grande juventa aqui, vai comprar lá, né? Os argumentos que o Rão falou até que eu lembro de coisa boa. Até que eu lembrei 9 tá muito bom E só esse final já... Gostaram toda a animação do episódio Só por você aí Todo o cara andando Imagina lutando Caralho E no chat você tá tendo discussão aí Se foi bom, se não foi Pô... O Tamioka é brabo O Tamioka ele deve ser mais forte Eu esqueci de dar aí que você é mais forte Não, acho que o mais forte é o Acho que o Tamioka Esse cara ia disparar pra ir mais forte agora Quem é Guiomei? O João falou, já pensou Guiomei tá escondido aqui Guiomei é o cego Ah, é forte pra ele Eu vou me calar qualquer coisa que eu disser é spoiler Isso aí, Brudinho, sem spoiler Que faltou uma semana Faltou uma semana Tá, tá, tá É O Zenitsu vai tá sério lá Ele deu a banca do... 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 O João concordo contigo, Vitor Acho que o Cheque tá tramando com o Muzan Você estava muito tranquilo quando o Muzan chegou ali, pô. O cara está morrendo já, filho. Não, mas eu estou com metal, acho que é um adeus. Você está à beira da mãe, porque é com medo de que... É o que você fala. Está bem tranquilo. Está à beira da mãe, filho. A mulher poderia correr. A mulher é essa. É tranquilo que ele é forte, ele sabe. Ele vai levantar daí e vai falar, ainda tenho energia para a última luta. Não é possível ele levantar com energia ali, pô. O cara não consegue se mover, pô. Não é possível. Ele está fingindo que está doente. Está fingindo que está fingindo para cá, cara. Então, o lado de hoje. Cara, deve ser que o Dio falou, o Guilmei, dizendo que aquele foi a primeira vez que ele usou violência. Esse cara foi. Acabou ficando nervoso, mano. Ele falou que se não fosse a Guilmei aparecer ali, ele nunca sabia da força dele. É. Porque ele teve que perder todo mundo para saber, né? Quem? Ele falou que se o Guilmei? Catar o Muzan e estoura o Muzan. Estoura o Muzan. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Muzan. No nível atual, o Muzan ali é um dedo para cada racheiro ali. Será que é? É um... É desse. É um log para cada racheiro. Um giro, pô. Tá com só chapeuzinho. Os caras tem que ficar mais forte. Eles mesmo falam... Quando eles mesmo sabem que eles estão fracos, é porque é muito fraco. Os caras estão morrendo para a lua superior, pô. A Vaga está Muzan. Muzan, eu estou com aquele racheiro da antiga, que era mais forte, lembra? Não é? Os caras bravos. É, ué. Os caras bravos, é. Mas foi muito bom, cara. É mais forte. É top demais. É top mesmo. Ficamos ali no aguardo aí do futuro, próximo episódio. E ferramenta. Mas vai fechar com ouro, pelo visto, né? Fazer um fone. Parece que sim, cara. Então é isso. Se você curtiu também, deixe seu like aí, ó. E saiba que vai sair um... Como é que chama? Um short aí? De todo mundo dançando. Eee! Vai sair aí. Quem prometeu, prometeu, filho. Mas aqui é um só. Ah, não é não. É um mega-zode só. E é um mega-zode só. É um mega-zode só. É um maluco. Tudo é com um só, filho. É um maluco, cara. Você também, Vitor.